Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no Shopping Anara Franco e vim conferir um lugar fantástico, instagramável para tirar muitas fotos e bombar no Instagram. Olha, vou mostrar para vocês cada cenário e depois no Instagram vou mostrar as fotos que eu tive que mostrar. Da hora! Vamos conferir? Vem comigo! Esse aqui é um cenário totalmente lúdico Dá para tirar muitas fotos Aí basta a criatividade invadir e bombar Olha que legal Com esse aqui que é o cenário da primavera Tem muitas flores Olha que coisa mais linda É linda aqui demais Olha que coisa mais bonita Muitas fotos da hora aqui E eu amo essas flores Super combina com todas as roupas Esse aqui é o cenário Que batinho Fofo demais Olha que lindo Amei Esse cenário aqui Olha que bonitinho Uma balança Ótimas fotos aqui E tem esse cenário aqui Mais romântico Lúdico também Cheio de coraçãozinho Para fazer todo colorido Uma graça Para os amores de plantão Esse aqui é o cenário certo O que vocês estão achando? Tá gostando? Valeu, não vale a pena É totalmente gratuito E vai até o 24 de julho Para as férias das crianças aí É um bom momento Para tirar muitas fotos E bombar no Instagram É bem legal Agora é na frente Gente Se quem estiver gostando Deixa já seu like Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Porque dá tempo ainda Me ver aqui Tirar as suas fotos E me siga no Instagram O Instagram é ArrobaTanisCentro Estou lá E as fotos vão escalar também Todas elas Beleza? Então Bora continuar E esse cenário aqui Super lúdico Olha que Legal essas cores Dá para confundir a mente Com essa banheira maravilhosa Dá para tirar muita foto legal A banheira E o fogo E quem não quer Passar todo o tapete vermelho E ser uma das estrelas Do Rory hoje Olha que bacana Esse cenário Lindo demais Amei Com os meus preferidos Hollywood Você é do tamanho Do seu sonho Para quem gosta Da cultura Japonesa Ou chinesa Esse aqui é o prato cheio E que tal Você Costar em uma caixa Junto com o rachim Show de bola Tá bem divertido Esse cenário Tem essa piscina de bolinha Maravilhosa Grande até Para as crianças Mas quem mais diverte São os adultos É muito legal Faz fotos aqui Maravilhosas Basta Você deixar Sua imaginação Fluir Olha Que delícia Quantas bolinhas Gente Aproveitar tudo E voltar a piscina Porque vale a pena E esse cenário Foi o que eu mais gostei Olha que cenário Fantástico Ele simula Um quarto A cama Dá a impressão Que você está frustrando Vocês vão ver O efeito Na sua cama Para quem gosta De gibis Esse personagem Tem quadrinhos Esse aqui É o cenário Olha que o efeito Que dá É muito maravilhoso Eu estou amando Tá muito top Esses cenários E aí pessoal O que vocês estão achando Esses cenários Lúdicos Maravilhosos E instagramáveis E tudo isso aqui Você encontra no shopping Na Ilha Franco Lembrando que é gratuito E vai até De 24 de julho Se vocês gostaram Por favor Deixe seu like E se inscreve no meu canal Deixa também Bastante comentários Para saber se vocês gostaram Das fotos E compartilhe com seus amigos Porque ainda dá tempo De vir aqui E tirar fotos Muito legais E fumar no instagram Tá bom? E também Não esqueça de me seguir no instagram É ArrobaTanus.com Então é isso Estou lindo Beijos Bye bye Aproveitando tudo Amando